Hoje quero tratar de um assunto extremamente importante para os brasileiros e brasileiras, que são os 10 anos do Estatuto do Idoso. Esta é uma conquista absolutamente importante, uma conquista que graças à luta de muita gente, e principalmente do senador Paulo Paim e do presidente Lula, que sancionou esta lei. Foram conquistas importantes, avanços importantes, que dão hoje uma condição bastante especial naqueles que nós temos que continuar lutando para melhorar os seus direitos. A questão do idoso é algo importantíssimo na sociedade brasileira, e nós estamos comemorando os 10 anos do Estatuto, mas temos que avançar, e esse avanço significa continuar discutindo e debatendo políticas públicas para o idoso, e criando condições para que esses idosos possam participar também, e dizendo o que pensam, o que eles precisam, e como podemos qualificar e melhorar a qualidade de vida desse povo tão importante para todos nós. Tenho certeza que estamos contribuindo com isso, estaremos nos próximos dias fazendo uma série de audiências públicas em várias regiões do Estado, inclusive em Santa Maria, para continuar debatendo, construindo e avançando nesta política pública para o idoso. O Estatuto é uma vitória, mas temos que continuar avançando para o bem desta população. amém. amém.